Lutando pelo Rio Grande, vote Gaúcho da Geral, é 55555 e tamo agarrado. Pela saúde do nosso estado, vote Cláudio Araújo, 55777. Pela inclusão, Patrícia Cadeirante, 55023. Segurança pública e dignidade a todos é o meu compromisso. Marcos Maier, 55153. Olá, Maria Alzira, candidata a deputada estadual, 55111. É possível fazer diferente. Para deputada estadual, vote Pablo, 55210. Sou o estilista Bruna, vote em mim para a comida mais barata, 55520. Caminhoneiro, votem caminhoneiro. 55113, Igor Littdamer. Vote nos deputados e deputadas estaduais do PT. Vamos juntos vencer com a força da palavra e do coração. Ivan Duarte, 13513. Ivar Pavan, 13240. Ivonete Carvalho, 13677. João Marcelo, 13913. Em defesa do território indígena e por educação ambiental, deputado estadual, Ibrail Vergueiro, 13130. Meus amigos e minhas amigas, vote nos deputados e deputadas que vão ajudar a reconstruir o Brasil. Conquistamos a Unipampa e defendo os trabalhadores. Quero Lula de novo. Eu sou a Manoela e a Bruna é minha candidata a deputada estadual. Com a força das pretas, sou Bruna Rodrigues, 65651. Juliana é passo fundo, 65665. Para deputada estadual, Fernando Henrique, 14337. Para deputada estadual, Reni Wegman, 14700. Vote certo, vote Sartori, vote 14999. Candidatos a deputados estaduais do Republicanos. Sou Camila Oliveira, candidata a deputada estadual. Meu número é 10077. Fé, luta e trabalho. Dani Araújo, deputada estadual. 10, 180. Pelo litoral e pelo Rio Grande. Luciano Pinto, deputada estadual. 10, 852. Sou Roque Serpa, deputada estadual. Vote 10, 040. Sou Capitão Martim. 10, 1, 22. Teu deputada estadual. Para deputada estadual, vote Sampaio. Projeto Elo do Bem. 10, 220. É 11. Sou Frederico Antunes. Quero colocar à disposição de vocês a minha experiência, o meu trabalho e os resultados conquistados por mim em todo o Rio Grande. Sou candidato a deputada estadual e meu número é 11, 122. Todos nascem iguais. Por que não serem tratados igualmente? Bia Piccoli, 11, 3, 11. Liberdade acima de tudo. Deputada estadual, policial Mariana Lescano, 11, 0, 22. Olá, sou pai Pedro de Oxum. Candidato a deputada estadual, número 11, 7, 8, 9. Atleta, treinador, radialista e vereador. Cassiá Carpe, deputado estadual, 11, 0, 7, 7. Sou o deputado Adolfo Brito. Trabalho, dedicação, seriedade para atender as comunidades e a quem mais necessita. Vote 11, 240. Brito, deputado estadual. Vote nos deputados do União Brasil. Sou Bárbara Pena. Em 2013 sofri uma tentativa de feminicídio. Fui espancada, queimada e jogada do terceiro andar. Sobrevivi, mas meus filhos não. Minha dor nunca vai passar, mas a minha força em te ajudar nunca foi tão grande. No Brasil, a cada sete horas, uma mulher é assassinada. Chega, conheça meus projetos. Vote para deputado estadual Bárbara Pena, 44, 180. Oi, eu sou o Rogério Forcolen, do Brasil Urgente, da Band TV. Sou candidato a deputado estadual para ser a tua voz de verdade na política. Meu número é 44, 190. Para deputado estadual, vote Rosana Almeida, 4, 4, 7, 8, 8. Levanta a tua voz. Adamir Vivam, a voz dos gaúchos na Assembleia. Para deputado estadual, vote Adamir Vivam, 4, 4, 2, 4, 4. Para deputado estadual, Macega Neles, 44, 6, 44. Para deputado estadual, vote Jumir Carvalho, 44, 4, 0, 4. Sou deputado estadual Missionário Valnei. No meu mandato na Assembleia, atuei na defesa das igrejas e do povo de Deus. Por isso, vote 4, 4, 0, 0, 2. Para deputado, vote Jumir Carvalho, 44, 3, 3, 3. Quando prefeito, zeramos as filas das creches com ofertas de 3 mil vagas e criamos atendimento pediátrico 24 horas. Como deputado estadual, queremos cuidar das crianças do nosso Rio Grande. Conto contigo, 44, 1, 2, 3. Sou Cacá Alonso, técnica enfermagem há mais de 10 anos. Mais do que aplausos, a enfermagem precisa do teu voto. Cacá Alonso, 44, 1, 3, 4. Vamos de tosir! Para deputado estadual, vote numa candidata ou candidato do PDT. Por mais escolas de tempo integral, Lise Dias para deputado estadual, 12, 560. Policiais e bombeiros militares, deputado estadual é Clemente, 12, 9, 9, 9. Estou te apresentando o meu nome, com trabalho e responsabilidade, Caio Ferreira, 12, 112. Sou o doutor Tiago Brunet, voluntário pela saúde e o trabalhador. Vote 1, 2, 0, 2, 2. Giza, 12, 1, 2, 3. Eu sou o Fábio Osterman, vote nos candidatos a deputado estadual do Novo. Luciana Chaves, 3842. Juan Saavedra, 30, 0, 30. Vitor Amaral, 33, 3, 0. Aprendi que na política, seguir o coração é cuidar das pessoas. Com o teu voto, vamos em frente por um Rio Grande comprometido com os gaúchos. Confirma! 15, 200, Edilson Brunet, deputado estadual. Sou o vereador Luz, terei compromisso com a segurança e contra a impunidade. Quero trabalhar em defesa das vítimas e no total apoio aos aposentados. Vote vereador Luz, 15, 600. Agora é a nossa vez. 15, 1, 2, 3. Everton Kramer, o Branquinho, a força de feliz que vem do campo. Quero representar você no Estado. Viviana Fortes, 15, 0, 0, 5. Sandro Mutoni, 20, 22, 7. Sérgioão Carreteiro, 21, 3, 8. Sul Correia, 20, 520. Tarsis Raus, vote 20, 320. Após 35 anos de força aérea, este filho de Tucunduva está a serviço dos gaúchos. Votou no Capitão Bolsonaro, vota no Coronel Jorge Suedes, 22, 486. Olá, amigos e amigas, eu sou o Marcos Barrichello, 22, 111. Conto com vocês. Compromisso com você sempre. Barrichello, 22, 111. O projeto Lugar de Criança na Escola levou nossos filhos de volta ao ambiente escolar. Agora vai levar a voz das famílias até a Assembleia. Rinaldo, deputado estadual 22, 250. Olá, eu sou a Maria Rita e quero ser a sua representante da saúde. Por mais saúde e inclusão social, creche para idosos, vote Maria Rita 4004. Quero ser a voz dos Campos de Cima da Serra. Faz 16 anos que não elegemos um deputado, atrasando o desenvolvimento da região. Dalla Santa 4285. Pelo desenvolvimento da fronteira oeste e missões, trazendo a esperança e novas ideias para um Rio Grande do Sul melhor. Marcelo Roubalo, 40333. PSB. Para a deputada estadual, Adriane Wink, o 45445. Pela causa animal, investigadora Ana Toporo, 45001. Eu sou a mulher que fez história na Carris. Helen Machado, 45999. Confiança é o que importa. Peço o seu voto. Zilá 45345. Vote para a deputada estadual. Adabilson Tchachá, 45145. Eu, Marquesana Amélia Eduardo e você, juntos pela Península. Agora vai. Cristian Lemos, 45101. Eu sou a Fernanda Biscupe e quero ser a tua deputada estadual. 23456. Porque a luta contra os privilégios precisa continuar. Bora que dá. Pela renovação, vote Betinho, deputado estadual, 7700. Para deputado estadual, vote 77770. Paulinho Coutinho. Igor Ponzec, 77011. Luana Severo, 77771. Para deputado estadual. Pessoal. Oi, para seguir a nossa luta, eu preciso do teu voto. Luciana Genro, 50000. Para combater a fome e o racismo, 50200. Pai Wilson de Oxalá, 5789. Luto por mais transparência e menos burocracia. Beto Silva para deputado estadual. Vote 198888. Sou consul oficial da Brigada Aposentado, professor e advogado criminalista. Segurança mais educação igual ao futuro melhor. Vote, 19190. Aninha da Comunidade, 1900. Sou o pastor Percy, 19612. Luir Cipaz, 19019. Paola Foleto, 19134.